Hey, MHrap novamente Vermes, eu serei o mais forte por mérito Vou ultrapassar da carota e ser o mais forte do universo Poder de mais de oito mil, contemplem a aura azul O príncipe da raça, o Sayajin Bu Eu quero que sinta medo quando eu me transformar Finalmente chegou o dia em que irei te matar Meu coração é pura maldade, insolente Eu sou medita em nível de divindade Se medita um guerreiro orgulhoso até o fim Filhando o rei corre em minhas veias o sangue de Sayajin Sempre me superei sozinho, focado no meu orgulho Este pequeno destaque é a esperança do futuro O meu nível de combate era surpreendente E mesmo cinco saiba irmãos podiam bater de frente Sobrio desde o começo, eu já causava pavor Intimidava até mesmo o chamado de imperador Me fazia de soldado esperando por uma brecha Minha face manifestava a frieza de uma fera Frieza já percebia que eu era uma ameaça E tomou a decisão aniquilando toda a raça Eu era um de seus homens considerados leais Eu segui seus passos até que não pudesse mais O tempo se passou e eu fiquei muito mais forte Minha mente, meu poder podia lhe trazer a morte Vermes, eu serei o mais forte por mérito Vou ultrapassar cacauro e ser o mais forte do universo Poder demais de oito mil contemplei a aura azul O príncipe da raça, o Sayajin Wu Eu quero que sinta medo quando eu me transformar Finalmente chegou o dia em que irei te matar Meu coração é pura maldade Insolente, eu sou medita em nível de divindade O que o outro me rotulava o Super Sayajin Vegeta O ser que provavelmente o grande Frieza temeria Frente a frente mostrei verdadeira força de um herdeiro Mas o tempo se passava e eu não dava um golpe certeiro Humilhado, dizimado, estava perdido na luta E dá o chão, minhas palavras não honram minha conduta Chorando disse a Kakaroto pra em Frieza dar um fim Por favor derrote ele com suas mãos e Sayajin Por anos treinando sobre uma forte gravidade Aquele não era eu, eu não sou esse covarde Finalmente despertei a força de um Sayajin Mas sabia que isso não era tudo vindo de mim Focado mais gravidade e uma nova evolução Super Sayajin 2, meu orgulho não era em vão Mas isso não era tudo, eu sempre queria mais E não superar Kakaroto não me manteria em paz Meu poder adormecido, enfim despertaria De forma azul o Super Sayajin Deus surgiria E um acontecimento em forma de ressurreição Me daria a chance de ter uma doce vingança nas mãos Minha dor estava vivo, bem diante minha face O concor guardado levou minha fúria pro combate O medo era evidente mesmo com a transformação É melhor que tenha medo, pois não terei compaixão Você lembra da humilhação que passei no passado? Vai sofrer da mesma forma, te farei mais que humilhado Cai diante aos meus testes, quem é mais poderoso agora? Cadê o Imperador, o grande Frieza da história? O que você vai fazer? Tente me matar novamente Veja o que não consegue, seu verme insolente O desespero é notável, não faça cara de dor Vou destruí-lo sem piedade e reduzi-lo a pó Verme, eu serei o mais forte por mérito Vou ultrapassar Kakaroto e ser o mais forte do universo Poder de mais de oito mil, contemplei a aura azul O príncipe da raça, o Saiyajin Gu Eu quero que sinta medo quando eu me transformar Finalmente chegou o dia em que irei te matar Meu coração é pura maldade Insolente, eu sou medita em nível de divindade